Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam algumas pessoas. Contrariamente a isso, eles são fortificados e mais apertados ainda. Uma existência única é que os destruiria. Os espíritos na espiritualidade formam grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de suas inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se mutuamente. A encarnação os separara temporariamente, mas ao regressarem à espiritualidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Muitas vezes, esses espíritos seguem uns aos outros, encarnando numa mesma família, ou então unem-se num mesmo círculo, trabalhando juntos para a própria evolução. Se ocorre que numa dada época, uns deles encarnam e outros não, eles continuam unidos pelos pensamentos. Aí, os que estão livres dos liames da carne, velam pelos que se acham no cativeiro. Os mais evoluídos esforçam, então, para que os retardatários progridam. Após cada existência, todos terão avançado na senda da perfeição. Cada vez menos aprisionados à matéria, as suas afeições tornam-se mais vivas, e por isso estarão eles mais puros, não tendo a perturbá-los o egoísmo e nem as sombras das paixões. Eles podem, assim, experimentar um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum incidente lhes perturbe a afeição mútua a que se devotam. Convém destacar que aqui estamos tratando de afeição real, verdadeiramente espiritual, de alma para alma. Essa afeição é a única que sobrevive após a morte do corpo físico. Os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos corporais não têm motivo algum para procurarem-se no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as gerou. A causa que dá origem às afeições carnais não existe no mundo espiritual, enquanto a alma existe sempre. Quanto a pessoas que se unem movidas tão somente pelos seus interesses, essas realmente já nada são uma para as outras. A morte as separa na Terra e no Céu. A união e a afeição que existem entre parentes numa mesma família são sinais evidentes da simpatia anterior que os aproximou. Quando há alguém que, pelo seu caráter, pelos seus gostos e inclinação nenhuma semelhança tenha com seus parentes próximos, costuma-se dizer que ele não pertence àquela família. Ao falar isso, anuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite que nas famílias encarnem espíritos antipáticos ou mesmo estranhos. Há nisso uma dupla finalidade. Uns servem de provas para os outros e, por isso, tornam-se instrumentos de progresso entre si. Os infelizes se melhoram, pouco a pouco, pelo contato com os bons e pelos cuidados que deles recebem. O caráter dos infelizes se abranda. Seus costumes depuram-se, as antipatias esmaecem. Estabelece-se, dessa forma, a fusão entre diferentes categorias de espíritos, assim como se dá sobre a terra a fusão entre raças e povos. O receio de que a parentela aumente de um modo indefinido em consequência da reencarnação é um receio egoístico. Esse receio prova, naquele que o sente, que lhe falta um amor mais amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tenha muitos filhos, amaria a cada um deles menos do que amaria um filho único? Tranquilizem-se, pois, os egoístas. Não há motivo para tais temores. Se um homem houver tido dez encarnações, isso não significa que, ao retornar à espiritualidade, irá encontrar-se com dez pais, dez mães, dez esposas e uma quantidade indefinida de filhos e de novos parentes. Esse homem, ao retornar à espiritualidade, voltará aos mesmos que lhe foram alvos de sua afeição. Estes poderão ter se ligado na Terra a qualquer título de parentela, pais, mães, filhos, esposas ou talvez por outros laços. Quais as consequências da doutrina anti-reencarnacionista? Vejamos-las a seguir. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. Se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre os que serão familiares nenhum laço anterior. Serão eles completamente estranhos entre si. O pai é estranho a seus filhos. A filiação das famílias ficará reduzida à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual anterior. Nenhum motivo haverá para alguém glorificar-se de existirem em seus antepassados estas ou aquelas personalidades ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, ter vivido juntos, ter se amado e podem reunir-se mais tarde, estreitando ainda mais os seus laços de simpatia. Se tal ocorre em relação ao passado, no tocante ao futuro a situação não é mais esperançosa. Segundo um dos princípios fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas estará definitivamente selada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte da alma terá por consequência a cessação de todo o progresso, visto que se houver um progresso qualquer, já não haverá sorte definitiva. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada da bem-aventurança ou eternamente para o inferno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperança de voltarem a reunir-se. Desta forma, pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos, irmãs e amigos, jamais poderão estar certo de voltarem a ver-se novamente. Esta é ruptura mais que absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amaram voltarão a encontrar-se sobre a terra e também na espiritualidade. Juntos crescerão para Deus. Se alguns deles fraquejarem na senda, retardam o seu avanço e a sua felicidade, mas não perderão a esperança. Serão ajudados, encorajados e sustentados pelos que os amam, até saírem do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, enfim, existe uma solidariedade permanente entre os encarnados e os desencarnados, o que resultará no dadivoso fruto do estreitamento dos laços de afeição mútua. Resumindo, quatro são as alternativas que são apresentadas ao homem para seu futuro após a morte. O nada, segundo a doutrina materialista. A absorção do homem no todo universal, segundo a doutrina panteísta. A individualidade do humano após a morte com a fixação definitiva de sua sorte, segundo a doutrina da igreja. A individualidade do homem após a morte com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. As duas primeiras alternativas apresentam o rompimento dos laços de família após a morte e nenhuma esperança de reencontro entre os que se amaram. A terceira alternativa apresenta a possibilidade de reverem-se os que se devotaram a alguma afeição, desde que sigam para a mesma região. E essa região tanto pode ser o inferno como o paraíso. A quarta alternativa, com a pluralidade das existências, que é inseparável da evolução gradativa, traz a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E isso é o que constitui a verdadeira família. Obrigado.